Durante suas aventuras Rick e Mort enfrentaram inúmeros inimigos perigosos, poderosos, engraçados e divertidos. No entanto, alguns desses personagens conseguem se destacar dos outros por serem mais malvados, enigmáticos ou até mesmo surpreendentes. Pensando nisso nesse vídeo, separei alguns dos melhores vilões de Rick e Morty. Evil Morty Ele é uma das muitas versões de Morty no multiverso. Por razões desconhecidas, ele assumiu o controle de um Rick maligno usando um transmissor escondido sob seu tapa-olho e matou 27 Rick de várias dimensões, além de capturar, torturar e escravizar centenas de mortes. Depois que seu plano fracassou, ele fugiu se misturando no meio de outros mortes. Ninguém parece saber da existência do Evil Morty, simplesmente porque quando seu plano falhou, toda a culpa foi jogada em cima do Evil Rick, já que ninguém acreditava que o Morty pudesse ser capaz de tramar e fazer tudo aquilo. Ele então reaparece no sétimo episódio da segunda temporada, como um candidato à presidência da Cidadela dos Rick's. Sua candidatura é considerada uma piada pelos Rick's da Cidadela, por ser um Morty que ninguém leva a sério. Mas, depois de fazer um discurso empolgante sobre a divisão de classes entre os vários Rick's e Mortys na Cidadela, ele rapidamente recebe apoio e vence as eleições. Depois de se tornar o primeiro presidente Morty, ele manteve sua verdadeira identidade e história escondidas e começou a matar todos os Rick's que se opunham a ele, tornando-se um ditador da Cidadela. Parece um bom momento para uma bebida, e um discurso friamente calculado de conotações sinistras. Tami Em suas primeiras aparições na série Tami era apenas uma das amigas de escola de Samer, que acabou entrando em um relacionamento sério com um dos melhores amigos de Rick, o Pessoa Pássaro. Durante seu casamento, ela acaba revelando para todos que ela era na verdade uma agente disfarçada da Federação Galáctica. Seu casamento com o Pessoa Pássaro não passava de um grande plano para reunir o máximo de inimigos da Federação Galáctica em um único local, a fim de eliminá-los e capturá-los. Depois de revelar seu plano, ela atira várias vezes e mata o Pessoa Pássaro, que estava muito confuso e sem entender o que estava acontecendo. Depois da queda da Federação Galáctica, Tami acaba se tornando a líder dos remanescentes. E só volta a aparecer no último episódio da quarta temporada, onde ela começa a perseguir a Spass e Beth, que estava fazendo uma aventura pelo espaço. No entanto, quando ela chega na Terra, é morta por Rick como forma de vingança por fazê-lo ir ao seu casamento falso e também por matar seu melhor amigo. Depois disso, seu cadáver é usado para que Rick possa se infiltrar em sua base. Como está o estômago? O que? Eu só falei o... Pessoa Fênix Depois de ser morto por Tami o Pessoa Pássaro é revivido pela Federação Galáctica como um ciborgue, ele é renomeado para Pessoa Fênix e passa a ser uma arma da Federação. Nessa transformação, suas penas de pássaro são substituídas por metal. Suas asas agora são completamente cibernéticas. A maioria de suas pernas e torso agora são completamente robóticos. Ele também tem um olho vermelho e pequenas manchas de pele. Ele também perdeu seu capacete de penas e no lugar foi colocada uma placa metálica. No último episódio da quarta temporada Rick descobre o que aconteceu com seu amigo e fica muito abalado. Rick então revela para ele que matou Tami, mas isso o faz ser atacado pelo Pessoa Fênix. Os dois então começam uma luta sangrenta de vida ou morte. Pessoa Fênix teria matado Rick se ele não tivesse sido salvo por sua família. No final do episódio é revelado que Rick salvou seu amigo e o mantém em seu laboratório na garagem, provavelmente para tentar fazer ele voltar ao normal. Onde está Tami? Tá com saudade né meu filho? Matei! Conselho dos Rickx O conselho foi criado quando Rickx de dimensões diferentes decidiram se juntar para proteger um ao outro de seus inimigos. Eles comandavam todos os Rickx que viviam em seu quartel general secreto conhecido como a Cidadela dos Rickx. O conselho era formado por seis Rickx que se destacavam mais que os outros. O porta-voz do conselho era Rick IV. Os outros membros do conselho eram Rickx Prime, Quantum Rick, Maximus Rickquimus, Zeta Alpa Rick, Rickx Minus Sanchez e Minus. Rickx C, 137 que é o Rickx que acompanhamos na série e já recebeu uma oferta para participar do conselho, mas recusou por não concordar com a criação da Cidadela. Depois disso ele é considerado um traidor, pois ele é um dos poucos Rickx que se recusa a fazer o que o conselho manda. O conselho também era capaz de dar aos Rickx um novo morto, no caso de um morto de seu universo morrer. Para o conselho e a maioria dos Rickx que viviam na Cidadela, os mortos nada mais eram do que dispositivos de camuflagem para esconder Rickx dos perigos. Alguns Rickx na Cidadela chegam a vender acessórios e seguros para mortos, tratando-os como objetos e acessórios. No primeiro episódio da terceira temporada o conselho ordenou o assassinato de Rickx C, 137 devido a sua captura pela Federação Galáctica. Por causa disso, Rickx C, 137 teletransportou a Cidadela para dentro de uma prisão da Federação Galáctica, o que resultou na morte de incontáveis Rickx Morts. Durante o caos que seguiu Rickx C, 137 aproveitou a oportunidade e matou todos os membros do conselho. Diabo O Sr. Lucius Nedifu, também conhecido como Diabo, apareceu no nono episódio da primeira temporada. Lucius é um cavaleiro excêntrico que dirige uma loja de antigüidades. Ele contrata Samer para trabalhar em sua loja, que vende mercadorias amaldiçoadas. Ele aparenta ser sombrio e ameaçador, mas trata Samer com respeito. Ele fica feliz em dar itens amaldiçoados a clientes desavisados e faz o melhor para garantir que sempre tenha um negócio de sucesso. O Diabo e Rickx desenvolveram rapidamente uma antipatia um pelo outro, e Rickx fica muito feliz quando consegue arruinar os negócios do Diabo ao criar uma loja que retira maldições de objetos. Depois disso Samer ajuda o Diabo a reerguer seu império, mas quando o negócio começa a fazer muito sucesso e dinheiro o Diabo engana e expulsa Samer do negócio. Ela então se sente traída e concorda com uma ideia de vingança de Rickx. Os dois levantam pesos, tomam esteroides e se tornam incrivelmente musculosos, e depois emboscam o Diabo em uma palestra e o espancam. Se gostou não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho